A Paz do Senhor A Paz do Senhor A Paz do Senhor A Paz do Senhor Quem constrói abismo Bebe na fonte da ilusão E não vê que o rio de água da vida Vem do trono do Senhor A Paz do Senhor É o amor de Deus, perfume que lava o coração É o amor que move o raio de sol em direção ao mar Colorido, o horizonte azul, um arco-íris pra você Há pessoas que parecem florecidas a voar Será possível de uma fonte só Jorra, água salgada e água pra beber Na verdade uma canção de amor Não dá pra entender Se alguém não ama o que vê Oh Jesus Foi você quem nos criou Só pra te louvar Só pra te louvar, pra poder lutar Por um mundo melhor Confiamos em você Confiamos em você As nossas canções Você quem escreveu E a poesia viva das canções Nascem no teu altar E a poesia viva das canções E a poesia viva das canções Oh Jesus Foi você quem nos criou Foi você quem nos criou Só pra te louvar, pra poder lutar Por um mundo melhor Confiamos em você E pode ver o que ele é E aí